Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira, ainda a repercussão da saída do goleiro Fábio, a não renovação de contrato, o posicionamento do Cruzeiro, o clube agora no mercado em busca de pelo menos um ou até mesmo dois goleiros para a temporada de 2022, a situação financeira do Cruzeiro, alguns detalhes importantes sobre receitas do clube, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Muito bem, vamos lá pessoal, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe aí o link nos grupos de WhatsApp, vamos caminhando aí para chegar nos 90 mil inscritos, quem sabe ainda neste mês de janeiro, enquanto com a audiência de todos vocês. Começando, claro, com o assunto que ainda rende, a não renovação de contrato do goleiro Fábio, ontem eu trouxe a informação, a carta que foi divulgada pelo Fábio, hoje veio o comunicado do Cruzeiro, falando que o clube ofereceu aquele contrato até o final do Campeonato Mineiro para uma despedida do Fábio e que estava pensando muito também na questão financeira, então os dois lados se posicionaram, o que a gente e todos os torcedores pensam no momento é que a situação poderia ter sido conduzida de uma outra forma, mas que a partir deste momento agora ou daqui a algum tempo, não sei também qual é a ideia do Fábio, se ele pensa em jogar em outra equipe ou se ele pensa em se aposentar, é para se pensar realmente numa despedida, pela história, pelo ídolo que é, pelo número de jogos, o que mais vestiu a camisa celeste, então é um gigante na história do Cruzeiro, então todo mundo acho que pensaria nisso com carinho e depois de passar tudo, é aquele momento também de muita dificuldade, a família do Fábio para entender tudo e depois quem sabe a gente fica na torcida para que se acertem, não para continuar jogando no Cruzeiro, isso não será mais discutido, já foi definido, é uma decisão, é irreversível, então é o fim da passagem do Fábio com a camisa do Cruzeiro, 976 jogos, acho que dificilmente alguém vai superar essa marca, para mim impossível, alguém bater essa grandiosa marca que foi alcançada pelo Fábio aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que buscar goleiro, um ou dois, um pelo menos, isso é fato, hoje o Cruzeiro tem somente o Lucas França e o jovem Otávio, que é do Sub-17, ele está treinando na Toca da Raposa 2 nesses primeiros dias de pré-temporada e o Cruzeiro começa já a consultar nomes no mercado dentro daquela ideia que gosta o uruguaio Paulo Pessolano, que é de um goleiro que saiba jogar com os pés, ele até falou na entrevista coletiva o seguinte, eu não quero Messi no gol, mas eu quero um goleiro que esteja sempre pronto para primeiro, o estilo de jogo dele é linha alta, então o goleiro precisa atuar adiantado em boas oportunidades para antecipar alguns lançamentos e quando a bola chegar nele, fazer bons passos, então o Cruzeiro com certeza já vai buscar um novo goleiro pensando nessas características no estilo de jogo do técnico Paulo Pessolano, uruguaio, que já comanda os treinos na Toca da Raposa 2. Vamos lá pessoal, hoje eu trouxe uma informação sobre a situação financeira do Cruzeiro. Primeiro, a dívida já passa de um bilhão, essa dívida vai ser renegociada, tem dívidas importantes, entre essas dívidas tem uma dívida alta com o Fábio e isso também foi um ponto que foi muito discutido e como ficaria isso, há o entendimento de muitas pessoas de que assinando um novo contrato a partir da SAF, essa dívida automaticamente ela seria carregada para esse novo CNPJ, enfim, muita coisa ainda também para ser explicada em todo esse processo de SAF e os novos contratos no novo CNPJ e quando tudo vai estar realmente estabelecido no Cruzeiro. Agora a dívida passa de um bilhão, só neste ano de Transferban são 56 milhões de reais do Riascos e do Arrascaeta agora inicialmente, mais de 22 milhões de reais e lá para o meio do ano do Rodriguinho, mais de 30 milhões de reais. Então são dívidas pesadas e o que é bom a gente explicar? Aquela questão das dívidas da associação, porque quem compra o clube, ele faz um investimento, uma garantia de investimento, foi o que o Ronaldo fez comprando 90% das ações com a garantia de colocar pelo menos 400 milhões de investimento no Cruzeiro ao longo dos próximos cinco anos. Mas ao mesmo tempo ele entra como solidário a esta dívida da associação, que pode ser paga em até 10 anos, desde que em seis anos você quite 60% desta dívida, com aqueles 20% das receitas, enfim, como diz a lei de clube empresa. Essas dívidas de Transferban, e não são só dívidas na FIFA, Transferban tem dívida nacional também entre clubes. No ano passado mesmo, Cruzeiro tinha uma com o PSTC do Paraná, teve que pagar antes de inscrever os jogadores na época do Filipe Conceição. Então essas dívidas, elas têm um impacto no futebol. Isso aí não dá para você deixar para frente, para pagar em alguns anos. Não, você tem que pagar imediatamente. Então o Ronaldo vai assumir isso, essas neste ano. E a informação que a gente tem é que até o final do ano que vem, somando tudo, são cerca de 150 milhões de reais, que serão, que o Cruzeiro vai precisar quitar, o Ronaldo vai precisar quitar, de Transferban, de dívidas, não só essas da FIFA, como dívidas entre clubes nacionais. E além disso, multas e juros. Então o Cruzeiro tem, essa do Rodriguinho é uma parte apenas, tem outra parte ainda que vai vir. Tem uma questão do Dodô também na FIFA, uma parte que ficou do Rafael Sobbs, Riascos, Arrascaeta, isso tudo com multas e juros, só para se ter uma ideia, a Arrascaeta e Riascos, a dívida exata, estava lá atrás, 13 milhões de reais, 13,14. Com multas e juros, 22 milhões de reais. Então são dívidas e mais dívidas que o Ronaldo vai ter que assumir, vai ter que pagar neste momento para que as coisas funcionem. E por isso aquela preocupação de redução de gastos, de uma folha bem enxuta para honrar os compromissos de agora para frente. um outro assunto que preocupa, questão das receitas. Muitas estão antecipadas. As principais, cota de TV e patrocínio master. Tem outros patrocínios que vão gerar grana na próxima temporada. PixBet e Champion, por exemplo, os que foram anunciados no final do ano. Mas o patrocínio master, nos dois anos, ele foi antecipado. E cota de TV, desde a gestão do Wagner e Pires de Sá, essa cota foi antecipada, um valor importante, 20 milhões por ano, até 2023. O que isso significa? Que essa cota de Série B do Cruzeiro, o que o Cruzeiro ganha, é o que foi antecipado. Então já faz ali a soma. Chega isso, sai isso. Então fica no zero a zero, porque foi tudo antecipado. Então nem com isso o Cruzeiro pode contar. Poderá contar em 2022, em 2023, se voltar para a Série A neste ano. Aí poderia ter uma receita importante. Torna-se mais fundamental ainda conquistar o acesso para a elite. Outras receitas vão ser vendas de jogadores, bilheteria, sócio-torcedor. Isso tudo pode ser receita gerada para o Cruzeiro em 2022. Mas claro que é um cenário que preocupa a todos. receitas bem reduzidas e tendo que trabalhar aí em busca de outras receitas e de grana mesmo para fazer a máquina funcionar. O Cruzeiro até, na nota, eu destaquei isso, na nota sobre o goleiro Fábio, é que o que vem sendo feito é para a sobrevivência do Cruzeiro, porque a situação realmente preocupa e preocupa muito. Para a gente fechar, um giro nas notícias. Zagueiro Arthur foi anunciado pela Ferroviária e emprestado pelo Cruzeiro até o Arthur, que estava no Brasil de Pelotas, e o Claudinho foi emprestado ao Mirassol. Os dois vão disputar aí o Campeonato Paulista. Zagueiro Arthur, meia atacante, Claudinho, Claudinho no Mirassol, Arthur na Ferroviária. O Cruzeiro segue tentando negociar a saída do Zagueiro Ramon, que tem tudo acertado para ir para o Atlético Goianiense, mas precisa rescindir o contrato aqui com o Cruzeiro, e outros atletas também que não serão aproveitados. E duas despedidas do clube, já tinha até falado sobre isso no final do ano, Beletti, Juliano Beletti, era auxiliar técnico fixo, hoje até se despediu, e outro que não ficou, não esteve na toca nos últimos dias, o Célio Lúcio, que era coordenador técnico cruzeiro com muitas mudanças no seu departamento de futebol. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento Estrela Bet A melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil Faça sua inscrição e ganhe cinco reais para começar a apostar E meu Cruzeiro Autotruque Uma proteção veicular pensada e personalizada para a nação azul E meu Cruzeiro Autotruque E meu Cruzeiro Autotruque